Não, 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 não Nina, fica imaginando seu sorriso Percebi que era o que eu preciso Penso quando cê ficou comigo Me recordou quando eu tava perdido Fica imaginando seu sorriso Percebi que era o que eu preciso Penso quando cê ficou comigo Me recordou quando eu tava perdido Confesso eu não sei o que eu senti Se era só eu ter você comigo ali Porque o seu sorriso só me fez sorrir Não vejo quanto tempo eu perdi Olhou o romance quando eu vi aquele sorriso junto com o olhar Pensei várias vezes como será que vamos se encontrar Rolou o romance quando eu vi aquele sorriso junto com o olhar Pensei várias vezes como será que vamos se encontrar Nunca me esqueço do sorriso dela Ela é muito linda, bela, uma cinderela Já marquei o encontro, eu vou sair com ela Quando eu te vejo o coração chega acelera Aqueles momentos que vão estar na memória Quando eu te beijava na porta da escola E já virou história, imaginei agora A gente com grana no bolso, gastando o mundo afora Se você quiser, eu sou meu, eu tô aqui Vamos mudar seu sujeito, o homem tão humildo E eu vou chorar quando a saudade apreta Alago tudo contigo, tá sentindo o calor do teu corpo Quando eu te abraçar, se eu ando algum quilômetro pra te ver, vou ir Vale a pena se for, se for pra te ver sorrir Às vezes eu tenho que ir em ti, mas eu te dou melhor de mim Tô pouco cheio, tipo me, eu sei Jay-Z Me, eu sei Jay-Z Me, eu sei Jay-Z Eu sou pouco cheio, mas do tipo me, eu sei Jay-Z Me, eu sei Jay-Z Mina, fica imaginando seu sorriso Percebi que era o que eu preciso Peço quando você ficou comigo Me, eu tô quando eu tava perdido Fica imaginando seu sorriso Percebi que era o que eu preciso Peço quando você ficou comigo Me, eu tô quando eu tava perdido